11 e 25, bom dia. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade. Apresentação Cláudio Soares e Adriana Souza. Olá, hoje é sexta-feira, dia 6 de julho de 2018. E hoje é o Dia Internacional do Beijo. E neste mesmo dia, em 1934, há 84 anos, era criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Tribunal de Contas Municipal do Rio investiga suspeitas de irregularidades em contratos da Secretaria Municipal de Educação. A LERJ aprova a lei que mantém a aposentadoria para militares expulsos no Rio de Janeiro. Eliseu Padilha assume interinamente o Ministério do Trabalho. Governo Federal anuncia medidas para eliminar a hepatite C até 2030. Coalizão de governo da Alemanha chega a acordos sobre política migratória. Detenções de imigrantes ilegais caem 18% na fronteira entre Estados Unidos e o México. Grande Jornal Rio Notícias, locais. A Prefeitura de Campos dos Goitacazes no norte fluminense decretou o estado de emergência devido a situação de epidemia da chikungunha. O município tem notificados até terça-feira dois mil trezentos e sessenta e cinco casos de chikungunha confirmados por meio de análises clínicas epidemiológicas e sorológicas. Foram registrados também noventa e cinco casos de dengue, mas não há casos de zika e febre amarela. Publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, o decreto do Prefeito Rafael Diniz autoriza a entrada de agentes do Centro de Controle de Zoonoses em imóveis cujos proprietários estejam ausentes ou recusem o serviço e o remanejamento de servidores para atuar no combate ao Aedes aegypti, transmissor também da dengue, zika e febre amarela. Portadores de danismo denunciam que agências bancárias de Niterói não vem cumprindo a lei, que torna obrigatória a instalação de uma escada móvel abaixo dos balcões de atendimento de caixas e terminais eletrônicos para facilitar o acesso. A lei municipal publicada em abril do ano passado determinou que até agosto, quatro meses depois, os bancos se adaptassem, mas ainda hoje o cenário de inacessibilidade permanece e portadores da deficiência continuam impossibilitados de realizar procedimentos bancários com autonomia. E a Prefeitura informa que vai verificar a denúncia do descumprimento. O Tribunal de Contas do município do Rio investiga suspeitas de irregularidades em gastos feitos com dispensa de licitação pela Secretaria Municipal de Educação. Em alguns casos, os contratos emergenciais foram renovados sucessivamente, embora houvesse orientação para a realização de concorrência pública. Em pelo menos um processo, a Secretaria pagou aos fornecedores valores acima daqueles que tinham sido recomendados pela Comissão de Programação e Controle da Despesa. Já o valor pago por funcionário, que era de R$ 2.400,73, teve um reajuste de 11,6% e cada auxiliar passou a receber R$ 2.762,10. E a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou a lei do deputado Paulo Ramos do PDT, que determina que os policiais militares e bombeiros inativos excluídos dos quadros das suas corporações vão poder continuar a receber os proventos já concedidos durante a carreira. O projeto chegou a ser vetado pelo governo Nador, melhor dizendo, Luiz Fernando Pesão, mas foi publicada no Diário Oficial de terça-feira, depois de aprovada pela Lerge. E o deputado Paulo Ramos afirmou que a lei tem o objetivo de compatibilizar a situação dos militares com aquilo que diz respeito à Constituição Federal. Segundo a Polícia Militar, a remuneração do policial militar na reserva ou reformado é fruto de sua contribuição previdenciar ao longo da sua carreira. 11h30. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Ô Jade, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? O concurso para a seleção de projetos cinematográficos 2018 vai garantir até 15 milhões de reais para 22 propostas. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de agosto no site do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Vão ser escolhidas filmes de sete categorias, feito por produtoras nacionais independentes como ficção comercial, ficção para mercado internacional, longa-metragem em coprodução internacional com países da América Latina, animação, curta-metragem, animação longa-metragem, documentários e longas em fase finais de produção. A companhia de dança Débora Coker volta hoje para o Rio de Janeiro com a apresentação que ganhou o Oscar da dança contemporânea em Moscou, o espetáculo Com Sem Plumas. Em curta temporada no Teatro Carlos Gomes, a montagem é inspirada na poesia de João Cabral de Melo Neto. A apresentação funde o movimento dos bailarinos ao filme projetado em cena. Os ingressos custam 40 reais, com sessão às 8 da noite, nas quintas e nas sextas, e às 6 da tarde, aos sábados e domingos, até o dia 15 deste mês. O Teatro Carlos Gomes fica na Praça Tiradentes. O Arpoador recebe neste sábado das 10 da manhã e 6 da tarde o Rio na Rua, projeto cultural que leva música e arte de grafite para pontos turísticos da capital gratuitamente. Além das ativações e música, o Rio na Rua apresenta a banda Samba e Amor, enquanto o grafiteiro Acme faz uma live painting ao vivo. A cada semana, um tradicional food truck da gastronomia de rua da cidade completa o evento. A Casa de Cultura Laura Alvim vai receber a partir do dia 6 de agosto, sempre às segundas, um projeto cultural que promove o trabalho de artistas mulheres. Com curadoria da jornalista Fabiane Pereira, o projeto Laura de Portas Abertas vai ter entrada gratuita. A Casa de Cultura Laura Alvim fica na Avenida Vieira Souto, número 176, em Ipanema. E essas foram as novidades do Cultura Lazer de hoje. Eu volto na segunda com muito mais. Até segunda-feira, Jade Marinho. Até segunda, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu parcialmente nublado. Temperatura estável. Umidade relativa no ar, 88%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora aqui na Ilha do Governador, 27 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, defendeu o projeto que trata do registro, da fiscalização e do controle dos agrotóxicos no país, flexibilizando o uso desses produtos no território brasileiro. O projeto segue em tramitação na Câmara dos Deputados. Segundo Maggi, a proposta não tira poderes dos órgãos de controle ambiental e da área de saúde, como a Anvisa e o Ibama, mas acelera o prazo para registro de pesticidas com fórmulas menos prejudiciais do que as atualmente usadas no país. Desde que o projeto avançou na Câmara, entidades ligadas à defesa do meio ambiente e à saúde têm alertado para o risco das regras propostas. E o prazo para os empregadores domésticos pagarem o documento de arrecadação do E-Social do mês de junho termina nesta sexta-feira. O documento reúne uma única guia às contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores referentes aos trabalhadores domésticos. E segundo a Receita Federal, os documentos gerados depois do prazo serão calculados com multa de 0,33% por dia de atraso. E para a emissão da guia unificada, o empregador deve acessar a página do E-Social na internet. Os empregadores domésticos podem fazer o pagamento em guichê de caixa bancário, lotéricas, internet banking e canais eletrônicos de autoatendimento. O chefe da Casa Civil da Presidência da República, ministro Eliseu Padilha, vai assumir interinamente o Ministério do Trabalho, no lugar de Elton Iomura. Padilha vai acumular os dois cargos. Em edição extra do Diário Oficial da União, o presidente Michel Temer exonerou Iomura e nomeou Padilha. Em nota à imprensa divulgada na noite de ontem, o Palácio do Planalto informou que Temer recebeu e aceitou o pedido de exoneração do ministro do Trabalho. Um dos alvos da terceira fase da Operação Registro Espúrio, deflagrada pela Polícia Federal, o agora ex-ministro Elton Iomura, prestou depoimento na superintendência do órgão em Brasília. E o governo federal anunciou um plano para eliminação da hepatite C no Brasil até 2030. Esse tipo é o mais letal entre as diferentes modalidades da doença, resultando em 75% das mortes por complicações relacionadas ao vírus. Entre as medidas estão a ampliação da oferta de diagnósticos, disponibilização de mais tratamentos no Sistema Único de Saúde e a sensibilização da sociedade sobre a importância de fazer o teste rápido. Segundo o Ministério da Saúde, desde 1999, mais de um milhão de pessoas tiveram contato com o vírus, que ainda circula em 657 mil delas. A hepatite C é considerada uma doença silenciosa, pelo fato do vírus contraído poder se manifestar ou ocasionar doenças anos depois. Agora 11h35. Ciência e Tecnologia Bom dia, Lohane Alvim. Quais são as novidades do mundo da ciência e da tecnologia? A Sony deu início à pré-venda de suas novas caixas de som portáteis no Brasil. Além de serem totalmente à prova d'água, podendo ser mergulhadas e lavadas, o produto é resistente à poeira, lama e outros resíduos. A compra já pode ser realizada pela loja oficial da marca. A bateria de dois modelos possui autonomia de até 24 horas, enquanto o outro modelo que completa a linha chega a 12 horas. Os dispositivos contam ainda com conectividade Bluetooth com NFC, tecnologia Extra Bass para proporcionar graves mais poderosos, iluminação em LED e equalização de som. E o tão falado dobrável da Samsung, que vem sendo chamado de Galaxy X, é alvo de um novo rumor. Agora, a data do possível lançamento do smartphone é janeiro de 2019. Tudo indica que a primeira versão do modelo X vai funcionar como uma espécie de teste de mercado para a empresa poder avaliar sua aceitação no nicho premium, com produção limitada e preço alto. Estão abertas as inscrições para o maior Recafão, Maratona de Desenvolvedores que já se viu no Brasil. O Recafão Rio terá 42 horas seguidas e intensas de desenvolvimento de novas tecnologias, Conferência Internacional e Fórum de Inovação entre os dias 27 e 29 de julho, no Porto Maravilha. O evento vai reunir mais de 1.200 especialistas em tecnologia, design e negócios, unidos pelo desafio de gerar soluções de alto impacto para problemas reais da sociedade e do mercado do Rio. As inscrições podem ser feitas pelo site www.hackingrio.com até o dia 17 de julho. E um grupo de cinco pesquisadores do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos, criou uma tecnologia computacional capaz de entender como publicações no Twitter conseguem representar fenômenos naturais, no caso chuvas e enchentes. O principal objetivo da equipe é ampliar áreas de monitoramento para tentar prever acidentes. Ao todo, foram analisados quase 16 milhões de tweets. O resultado indicou que as mensagens podem ser usadas como método de prevenção e para melhorar os sistemas de alertas existentes, como é o caso das notificações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais e do Climatempo, por exemplo. E fico por aqui com as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto na próxima com muito mais para vocês. Até lá! Até a próxima, Lohan Elvim! Obrigada, Lohan Elvim! Grande Jornal Rio Notícias, em Vigia com a Economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje reina 0,3715%. Dolar no câmbio comercial R$ 13,9470 para compra e R$ 13,9492 para venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,6235 para compra e R$ 4,6259 para venda. Valor do salário mínimo R$ 954,00 e a inflação de junho medida pelo IGPM. Índice geral de preços do mercado foi de 1,87% e a Bovespa ver em alta de 0,21%. O Japão ordenou a retirada de milhares de moradores dos arredores de sua antiga capital, Kyoto, depois que chuvas consideradas históricas assolaram a região oeste. Cerca de 160 mil pessoas de toda a região foram instruídas a se retirar, uma vez que meteorologistas alertaram que o nível de precipitação pode se manter até domingo. As ordens de retirada foram emitidas em algumas partes das cercanias de Kyoto. De acordo com as agências locais, cerca de 16 mil pessoas foram afetadas. As chuvas fortes foram provocadas por uma onda de ar úmido do sul e os resquícios de um tufão nesta semana. Os ministros brasileiros de Relações Exteriores, Aloysio Nunes e Direitos Humanos, Gustavo Rocha, visitaram dois abrigos localizados em Chicago que acolhem menores brasileiros separados dos seus pais ou responsáveis. Os ministros conversaram com cada uma das crianças e falaram sobre o empenho do governo do Brasil em assegurar a reunião familiar o mais cedo possível. De acordo com o Ministério de Direitos Humanos, o primeiro abrigo visitado tem 19 crianças e adolescentes brasileiros com idades entre 11 e 17 anos. No segundo, há sete crianças mais novas. O Itamaraty informou que Aloysio Nunes desembarcou hoje na cidade americana para se reunir com representantes de diversos postos do Itamaraty nos países da América do Norte. O Partido Social Democrata alemão, o terceiro membro do governo de Angela Merkel, deu o aval para o endurecimento da política migratória do país defendido pela ala conservadora do Executivo. Desta forma, as três legendas do poder concordaram com uma reordenação da política de asilo, pondo fim a uma disputa de quatro semanas. Merkel e a União Social Cristão haviam alcançado um acordo na última segunda-feira, após confrontos que ameaçaram a sobrevivência do governo para reduzir o número de solicitantes de asilo. O plano incluía centros de trânsito na fronteira com a Áustria, de onde seriam devolvidos imigrantes que já tivessem se registrado em outros países da União Europeia, em acordos ainda por negociar. E as detenções de imigrantes ilegais na fronteira dos Estados Unidos com o México diminuíram 18% em junho, quando comparado com o mês anterior, o que representa o dado mais baixo desde fevereiro deste ano. Os dados foram divulgados pelo Departamento de Segurança Nacional Norte-Americano. O total de detenções realizadas entre os dias 1º e 30 de junho foi de 34.114, um número bem inferior ao de maio, quando foram detidas 40.338 pessoas, tentando atravessar a fronteira em direção aos Estados Unidos. Segundo o Departamento, as autoridades locais atribuíram esta queda à política de tolerância zero para os imigrantes irregulares adotada no mês de abril pelo governo de Donald Trump. Ministro do Trabalho é suspenso de cargo pelo STF. A repórter Juliana Gonçalves tem mais informações. O ministro do Trabalho, Elton Iomura, um dos alvos da terceira fase da Operação Registro Espúrio, foi suspenso do cargo pelo Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira. A medida foi aceita pelo ministro Edson Fachin, relator do caso, a pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. A operação investiga uma suposta organização criminosa, integrada por políticos e servidores que teriam cometido os fraudes na concessão de registros de sindicatos pelo Ministério do Trabalho. Segundo a PF, a terceira fase da ação deve aprofundar as investigações a respeito de organização criminosa que atua na concessão fraudulenta de registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho. Com a decisão, Iomura está impedido de frequentar o Ministério do Trabalho, de manter contato com outros investigados ou servidores da pasta. Na Operação Registro Espúrio, a Polícia Federal também cumpriu mandatos de busca e apreensão no gabinete do deputado federal pelo PTB, Nelson Marquezelli. O deputado também está proibido de frequentar o Ministério e de manter contato com outros investigados, mas não foi afastado do cargo de deputado. Reportagem Juliana Gonçalves. Deputados acabam com exclusividade da Petrobras em áreas do pré-sal. Mais informações com o repórter Cristiano Carlos. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que permite à Petrobras transferir para petroleiras privadas a extração de petróleo em áreas exclusivas da estatal na camada pré-sal. Essas áreas são exploradas pela Petrobras sob o regime conhecido como seção onerosa. Esse regime garante à Petrobras explorar petróleo em áreas do pré-sal, regidas por contratos diretos, sem a necessidade de licitação ou concessão do governo e com tributações vantajosas. A exploração nessas áreas é limitada a 5 bilhões de barris de petróleo e gás natural. O projeto de lei aprovado nesta quarta-feira permite que a estatal repasse a outras empresas a extração de até 3,5 bilhões de barris nessas áreas. Além disso, o projeto de lei permite que o governo federal faça licitação para a extração de 10 bilhões de barris de petróleo nas regiões do pré-sal de extração exclusiva da Petrobras. Para o deputado federal Pedro Paulo, do MDB do Rio de Janeiro, o novo modelo de partilha da exploração do pré-sal vai garantir a Petrobras aumento de receitas e poder de investimento. A Petrobras tem uma capacidade de cerca de 2,3 milhões dia, o que dá 1 bilhão por ano. Olha o tamanho dessa riqueza que já é estimada em cerca de 11 a 17 bilhões O texto aprovado no plenário da Câmara dos Deputados estipula o sistema de partilha para as áreas exclusivas do pré-sal que devem sair da responsabilidade da Petrobras. Nesse sistema, a petroleira vencedora terá de repassar a União, além dos royalties, parte do petróleo extraído. O especialista em economia da Universidade de Brasília, Paulo Springer de Freitas, é a favor do sistema de partilha. Ele explica que se a Petrobras não tiver condições ou interesse na exploração das áreas com sessão onerosa, o melhor a ser feito é repassá-las à iniciativa privada. Se for um regime de partilha, aí tudo bem. Quer dizer, a Petrobras não tendo condições ou não tendo interesse, então é ótimo que ela possa deixar que outros explorem, né? Quer dizer, o país não pode ficar refém das condições da Petrobras. Se é o entendimento de que vale a pena explorar o petróleo, então o ideal realmente é que possa ser transferido para quem possa. Antes de passar a valer o projeto de lei que permite a Petrobras repassar a iniciativa privada, a exploração de petróleo em áreas de concessão onerosa do pré-sal segue para a análise dos senadores. Reportagem Cristiano Carlos. Prevenção ao suicídio conta com ligação gratuita em todo o país. O repórter Janari Damascena tem mais detalhes. O suicídio é um assunto que precisa ser conversado seriamente. É um problema real que afeta muitas pessoas e não deve ser escondido. Atualmente, a média nacional de suicídio no Brasil, em todas as idades, é a de 5 para cada 100 mil habitantes. Isso significa que todos os anos, em média, 11 mil pessoas decidem tirar a própria vida no Brasil. Em muitos casos, a pessoa que passa por problemas e tem pensamentos extremos que podem levar ao suicídio pode ser ajudada com uma conversa. E existem pessoas que estão dispostas a ouvir e ajudar, como é o caso de Bárbara Sena, voluntária do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Eu sugiro para essa pessoa que está ouvindo e que está vivendo uma situação difícil que busque ajuda. Sempre existe uma solução, por mais que você esteja desesperado. Na tentativa de ajudar mais pessoas, a partir deste mês, as ligações para o 188, telefone do CVV, passam a ser gratuitas em todos os estados e no Distrito Federal. Pelo número, as pessoas recebem apoio em momentos de crise, como explica o coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde, Quirino Cordeiro. O CVV tem uma experiência grande no acolhimento de pessoas que apresentam transtornos mentais graves e pessoas que se encontram em situação de sofrimento, acolhendo essas pessoas e proporcionando a elas um local onde elas podem ser ouvidas, onde elas podem desabafar, onde elas podem conversar sobre os seus problemas, o que, sem dúvida alguma, favorece a melhora e o aumento do bem-estar dessas pessoas. O Centro de Valorização da Vida é uma associação civil sem fins lucrativos que, há 55 anos, atua na prevenção ao suicídio. Atualmente, o CVV conta com 2.400 voluntários e, além do número de telefone 188, é possível entrar em contato com o CVV por e-mail, chat, Skype ou pelo endereço eletrônico www.cvv.org.br. Mas se você perceber que alguém precisa de ajuda, não espere! Saiba que uma vida pode ser salva com apenas uma conversa. Reportagem Janarida Macena População poderá ficar livre da hepatite C até 2030. Mais detalhes com a repórter Aline Duvalli. Já pensou se nos próximos 12 anos a hepatite C não existisse mais? Para que isso aconteça, o número de testes rápidos em unidades de saúde será ampliado e o diagnóstico será mais rápido. Antes, a pessoa precisava passar por três etapas que custavam pelo menos cinco idas a unidades de saúde. Agora, serão apenas dois passos feitos em menor tempo. A outra mudança é a possibilidade de tratamento para qualquer pessoa que descobrir a presença do vírus da hepatite C, não só aquelas com a doença já avançada, ou seja, com o fígado já comprometido, como era feito até o início deste ano. Ao todo, existem cinco tipos de hepatites virais, mas é o tipo C que oferece maior risco à população, como alerta a diretora do Departamento de ISTs, AIDS e hepatites virais, Adele Benzaquen. O que chama mais atenção é a hepatite C, porque é ela que tem uma maior taxa de mortalidade. Então, é uma hepatite que pode ser silenciosa, as pessoas não apresentam nenhum sinal, nem sintomas da doença, mas ela pode estar infectada e pode estar transmitindo também, visto que a hepatite C pode também ser transmitida, não só através do sangue, com materiais cortantes, tatuagem, manicures e etc., mas ela pode ser transmitida também sexualmente. Com a nova abordagem para diagnóstico e tratamento, até 2030, o número de novos casos será reduzido em 90%. Mas o cuidado para evitar a doença ainda é uma das formas mais eficazes de prevenção, como explica o secretário de Vigilância em Saúde, Osney Okumoto. Tomar o cuidado de utilizar agulhas descartáveis, manicure, saber se você está utilizando alicates e outros materiais perfecortantes, que são esterilizados, ou os próprios seus, você leva o seu próprio material. A hepatite C atinge principalmente adultos acima de 40 anos, e em 2017 foi diagnosticada em cerca de 24 mil pessoas. O tratamento disponível no SUS é gratuito e oferece chances de cura de mais de 90%. Reportagem Aline Duvale. Rio Esportivo. Olá, Adriano, dizem Mirosmar Salles. Adriano e Mirosmar, Uruguai e França dão início às quartas de final do Mundial da Rússia. Contem tudo para a gente. Isso mesmo, meu caro Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Adriana, mais uma vez. Bom dia, Mirosmar. Olá, vamos falar dessa França e Uruguai, né? Que é o esquenta para Brasília e Bélgica. Pois é, e diz lá que a gente fica na torcida que sai o nosso próximo adversário. Por enquanto, a seleção francesa está garantindo a sua viagem para São Portesburgo, onde vai acontecer a semifinal na terça-feira. 1x0 com o gol do Varane, já no final da primeira etapa. Um jogo muito bom entre as duas equipes. Ambas estão buscando o ataque, mas a França foi mais objetiva e saiu merecendo esse resultado, né Mirosmar? É, a França basicamente chutou quatro vezes a gol e fez 1x0. O Uruguai só chegou duas vezes, mas deu um susto no final do primeiro tempo, né? Que defesa do Loury, né? Uma defesa muito bonita, né? Praticamente falando. Cabeçada do Cáceres. Sim, e o Uruguai jogou bem. O Uruguai e também a França. Os dois jogaram bem, não tem que criticar os dois. Cada um jogou do seu jeito, na sua escola, na sua origem. A lamentar, né Mirosmar, situação do Luiz Soares. O Luiz Soares é o único que está desentuando da partida. Ele até que está buscando a bola, mas ele ainda está meio ausente nessa partida. Está faltando um cavanho para ele. Porque o cavanho que geralmente deu o mínimo uma bola para passar para ele. Está faltando um cavanho. Exatamente. Que está talvez machucado e sem entrar só no desespero mesmo. Acredito que do jeito que está, o Oscar Tabácio tem que botar as condições de botar ele em campo já no início da segunda etapa. Porque o Uruguai não tem mais nada a perder. Então o Uruguai tem que ir para cima da França, tentar reverter esse jogo. Para tentar sair com um bom resultado. Mas a França está fazendo por merecer. Como a gente já disse aqui no início, é o esquenta e a gente fica na torcida que sai desse jogo adversário da nossa seleção. O Brasil que entra em campo às três da tarde lá em Kazan contra a seleção da Bélgica. Não tem nem mistério. Eu estou comentando até com o Mirosmar com o Cláudio Ferreira aqui. Que toda vez que a gente fala em seleção e fala da escalação do Tite, não tem mistério. Eu sempre utilizo essa frase, acho que não só eu, mas como boa parte da imprensa, pois sempre divulga. Então aquela esquema mesmo, o Marcelo volta à equipe titular. O Fernandinho foi confirmado como substituto do Casemiro suspenso. A lamentar pela nova lesão do Danilo. Que mais uma vez fica de fora. Agora de todo o Mundial. O que esperar desse jogo aí, Mirosmar? Bom, Brasil e Bélgica que ficam naquela. A pergunta é, alguém vai jogar na defesa? Porque são duas equipes que gostam de atacar. O Brasil, por exemplo, adora jogar com essas equipes que vai para cima dela. E a Bélgica não é uma seleção que vai ficar na defesa. Pelo menos eu acredito nisso. Também. Então a promessa é de um grande jogo. E que pode ser mais que 90 minutos, né? Sim, em totais condições. A Bélgica que tem o melhor ataque do Mundial com 12 gols. E o Brasil é a melhor defesa. O Brasil é a melhor defesa junto com o Uruguai. Cada um tomou um gol. O Brasil agora é a melhor defesa que o Uruguai tomou um gol agora. É verdade. Atualizando os dados. Mas se a gente levar em consideração as entrevistas. Tanto da seleção da Bélgica. Quanto do técnico da Bélgica. Como do atacante Lukaku. Que é o principal destaque deles. Eles estão jogando toda a responsabilidade para a seleção brasileira. Eles estão entrando com aquele tom. É porque o Pé está topião, né? Sim. Eles falando que o Brasil é o favorito. Que o Neymar está jogando muita bola. Que ele realmente está subindo muitas faldas. Todo aquele tradicional discurso dos adversários da nossa seleção. Jogando toda a responsabilidade. Mas é o que você falou. A gente não tem essa dúvida ainda. Porque a Bélgica em todas as partidas do Mundial até agora. Ela que propôs o jogo. Será que ela vai mudar essa postura contra a seleção? Fica essa dúvida também de minha parte. Só uma coisa que eu acho que eles vão usar bastante. É a jogada aérea. Porque tem o Pelaini no time. Que tem 1,94m. Sim. Aliás, ele muda a escalação técnico belga. O Menei, ele sai. Entra o Pelaini. Então, além das jogadas aéreas. Ele reforça o meio campo. Pois o Menei... Quanto já foi mesmo. A reta pano do jogo era a jogada aérea toda hora. Sim. A maior média de altura é na seleção belga. O Pelaini tem 1,93m. O Lukaku tem 1,99m. Se a gente olhar a defesa... Caraca, 1,99m. É. Tem o Courtois também. Que tem 1,99m de altura. São jogadores muito altos. E a seleção, podemos dizer, que vai entrar no seu teste decisivo. Não podemos levar em consideração o México. Porque o México não foi tão objetivo. Apesar de representar alguns planos de perigo. É o principal adversário até agora. Porque, dependendo, né? Se avançar o Uruguai e França, tem mais tradição que a Bélgica. Então, nesse momento, seria o adversário mais pesado do Brasil na Copa. Exato. Provavelmente, a gente analisando a seleção belga. Ele vai tratar de tentar anular as principais jogadas da seleção. Que passam pelo William. Que agora, apesar de toda a movimentação que ele faz. Ele também vai ser bem marcado. O Neymar, a gente nem precisa dizer, né? Como ele vai ser. O técnico da Bélgica falou que ia fazer uma marcação forte no Neymar. E só falou isso na entrevista coletiva. O company, se não me engano, vai ser responsável por essa marcação. Vamos ver como o Neymar vai se comportar. E é muito jogador conhecido, né? Dessa Bélgica, né? Esse meio pra frente. Tem o Lukaku, do Monster United. O De Bruyne. O De Bruyne. Com essa marcação cerrada. Coisa que ele ainda não teve. Sim. E ele já tem... Assim como o Felipe Coutinho e também o Paulinho. Ambos já tem um cartão amarelo. A gente tem que torcer pra que eles não tomem esse cartão no dia de hoje. Porque a partir da semifinal, tudo zera. Então, é hoje que tem que segurar o cartão. Jogar na paz, na boa. Difícil, né? Porque é um jogo muito importante. Não ganhar os cartões pra ir zerado pra semifinal contra o França-Uruguai. É isso, não. A gente fica na torcida. A gente espera que segunda-feira a gente comente ainda com a seleção. Continuando ainda lá na Rússia, né, Mirosmar? Amém. Com essas informações, encerramos aqui a nossa participação. Até a próxima. Até a próxima. Adriano Dias e Mirosmar Sales. Até segunda, meninos. 11h58. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Tribunal de Contas Municipal do Rio investiga suspeitas de irregularidades em contratos da Secretaria Municipal de Educação. A LERJ aprova a lei que mantém a aposentadoria para militares expulsos no Rio de Janeiro. Eliseu Padilha assume interinamente o Ministério do Trabalho. Governo Federal anuncia medidas para eliminar hepatite C até 2030. Colisão de governo da Alemanha chega a acordos sobre política migratória. Detenções de imigrantes ilegais caem 18% na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares e Adriana Souza. Reportagens Juliana Gonçalves, Cristiano Carlos, Janari Damascena, Aline Duvali e Mirosmar Sales. Redação Adriano Dias e Jade Marinho. Na técnica Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir o programa Clube da Fraternidade. Apresentação Cristiano Moreira.